oi gente tudo bem com vocês bem vindo ao meu canal estamos aqui para gravar mais um vídeo com vocês hoje vamos fazer uma receita vamos fazer uma geleia de caju vem comigo e segue na receita bom gente para essa receita nós vamos precisar de duas xícaras e meia de açúcar a panela de pressão nós vamos derreter a fazer a calda que vocês estão vendo que eu coloquei enquanto a calda vai fazendo ali eu já vou preparar os cajus aí eu mais ou menos uma média de uns 10 cajus que estão pequenos mas daria para fazer com os 8 cajus fosse grande né aí vai tem pessoas que fazem com o caju inteiro eu achei melhor cortar ele em rodelas aí aqui a calda já está começando a derreter né quando ela tiver mais derretida a gente vai acrescentar meia xícara de água para ela poder ficar bem consistente aqui eu tô mexendo fazendo aqui aí faz os dois ao mesmo tempo né enquanto vai fazendo a calda ali já vai preparando o caju ali muitas pessoas fazem a calda deixa esfriar cozinha o caju separado depois bota junto então cada um tem o seu jeito de fazer a receita né o importante é que no final fica bom aí aqui eu tô tirando as castanhas tinha alguns caju que eu tinha acabado de pegar e outros eu já tinha ele congelado e aí aqui estou cortando em rodelas né lembrando que pode fazer com caju vermelho também quem faz com caju vermelho geralmente tira as peles né eu não tirei nada não fiz do jeito que tava bem lavadinho aqui ele estava dentro d'água bem cortadinho né mesmo porque a gente vai querer eles pedaços pequenos né aí fatia todos os cajus depois que fatiar todos os cajus né você vai fazer o processo que é dar uma espremida não precisa espremer muito não eu não espremi muito não tá aí você espreme ele e já leva lá na na calda que já vai tá pronto tá bom agora vamos voltar lá olha aqui a calda já já tá chegando no ponto que a gente quer né não pode deixar queimar para não ficar amarro aí aqui nesse ponto aqui você já pode acrescentar a água tá eu não costumava botar água não mas como a gente vai fazer com caju eu vou fazer aí ficou assim ó nessa consistência aí você vem com o caju tem aí Aqui gente, eu vou colocar uma xícara e meia, aquele caldo que foi espremido no caju, misturado com uma xícara de água, tá? Porque a gente quer que esse caju cozinhe junto com a calda, né? E aí você coloca aqui na panela de pressão. Eu vou deixar mais ou menos uns 15 minutinhos, porque não é muito caju, né? Se fosse a receita maior, eu teria deixado mais. Bom, agora a gente vai tirar a pressão, né? Já tinha desligado o fogo, já tinha saído a pressão, aí eu abri a panela, ela tá assim com bastante água. O que que eu fiz? Dei uma leve mexida, né? Misturei bastante aqui, liguei o fogo de novo e deixei ela apurar, já sem a pressão, para poder chegar no ponto que eu queria, que era a calda bem grossa, tá bom? Eu só coloquei o caju e o açúcar mesmo, e a água e o próprio suco do caju. Tem gente que coloca cravo, tem gente que coloca canela, não é o meu caso. Aqui ó, já tá pronta, já tô botando no pote para levar para gelar, mas ficou uma delícia, experimentei, ficou maravilhoso. Façam, vocês vão adorar. Obrigado por assistir, o vídeo, deixe seu jóia. Espero que vocês tenham gostado da receita. Façam na casa de vocês. É tempo de caju, vamos aproveitar e fazer a geleia. Um abraço. É tempo de caju na pele. É tempo de caju na pele. É tempo de caju na pele. Aqui foi outro dia que eu tava colhendo caju, mas não deu pra fazer a receita. Tô só colocando pra vocês aqui. Um abraço, obrigado, fiquem com Deus.